Ô Americano, eu tenho certeza que você já ouviu falar da Binda Motocicletas, né cara? Essa marca chinesa que tem encantado o mundo. Então eu vou te contar a história dela, se você não conhece. Eu vou te falar de oito motos da Binda que poderiam estar aqui no Brasil e que vão te deixar de boca aberta. É, Americano, a Binda tem chamado atenção mundo afora, não só pela sua imponência na construção de motos custom de excelente qualidade, mas também pela presença no mercado norte-americano, europeu, na Austrália, em vários países do mundo. E certamente é uma marca que faria muito sucesso aqui no Brasil. A marca se inicia no ano de 2016, cara, lá na China, onde ela recebe o nome de Hanzo Starton Power Technology Company e foi estabelecido como uma marca no nome fantasia Binda. E desde então, lá no ano de 2016, a marca já começa a colocar algumas motos custom de baixa cilindrada no mercado chinês. Mercado esse que se apoiou nas motos de baixa cilindrada, mas que agora começa a mostrar bastante excelência na produção de motos de alta cilindrada no mercado mundial. No ano de 2017, a marca passa então a possuir um centro de desenvolvimento tecnológico lá na Austrália, nessa parceria no esquema de joint venture, ela começa a se especializar em motores em V e em motores em V que seguem os padrões americanos de bastante tecnologia e qualidade e por conta disso tem se despontado no mercado mundial. No ano de 2022, a marca, além das motos custom, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, ela entra também no mercado de veículos ATVs, que são os All Terrain Veículos, as UTVs e as SSVs, que são veículos recreativos, mas também para uso agrícola. Mas sem perder esse foco de motoca custom de alta qualidade. Vou te contar essa história americana, mas antes eu quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, beleza? E no ano de 2024, dessa marca que é recente, são apenas 8 anos de existência, ela começa a investir pesado nessa plataforma de motores que vão de 150 cilindradas até 1.000 cilindradas. E o fato é que a benda tem chamado a atenção, inclusive aqui no Brasil, vários inscritos aqui que são amigos do canal já me pediram para contar a história dessa marca e dessas motocas. Então eu trouxe uma listinha hoje aqui para vocês de 8 motos da benda que são comercializadas mundo afora e que certamente fariam muito sucesso aqui no Brasil. A nossa primeira motoca é a Benda Rock 250, cara, uma moto que até pelo aspecto custom clássico tradicional, traz bastante elegância, né, cara? Roda de liga leve, freadíssimo nas duas rodas com ABS, motorzão em V pulando para fora e essa tem banco do garupa, tá? O banco é até extremamente confortável, né? Suspensão invertida na dianteira, suspensão bichoque na traseira, transmissão a correia, câmbio de 6 velocidades. E o mais legal, essa moto traz um motor de 250 cilindradas, mas entrega aí o piloto uma potência de 25.8 cavalos, né? Bem diferente das motos que nós temos aqui no Brasil atualmente, que tem 350 cilindradas e só entregam 20 cavalos de potência, né? A nossa próxima moto é a Benda Napoleon Bob. É uma Bobber Napoleon 250. Essa foi lançada recentemente, deve ter alguns meses só no mercado chinês e europeu. Trata-se de uma moto que tem um aspecto mais clássico, Bobber, né, cara? Ela não tem o banco do garupa, é uma moto de pilotagem solo, mas que tem chamado bastante atenção até por esse aspecto mais clássico, né? Misturado com o custo, né? Motorzão com essa tampa aí, com esse cabeçote dourado. Moto também com freadíssimo nas duas rodas. Tem uma suspensão dianteira que, se eu não me engano, ela chama Horsark, alguma coisa desse sentido aí, não me lembro o nome exatamente, mas é uma suspensão bem diferentona e essa moto tem chamado a atenção mundo afora. Ela traz esse mesmo motor da Rock 250, né, que entrega aí 25 cavalos de potência. A iluminação é full LED, o painel totalmente tecnológico com TFT e traz também bastante tecnologia embarcada, né? E aí já vamos entrar nos motores maiores, cara. Eu acho que é a moto que mais chamou atenção aqui no Brasil e tem chamado até hoje. Ela recebia o nome lá no passado de Benda BD300, mas esse nome foi mudado para Chinchilla 300, né? Essa moto, sim, tem aparecido bastante aqui no canal. Já fiz N vídeos dessa moto aí. Uma moto de 300 cilindradas com esse aspecto custom clássico tradicional, também com motor em V, roda de liga leve, escapamento duplo, né? Nós temos também iluminação full LED, nós temos ABS nas duas rodas, o garfo dianteiro é um garfo invertido, né? E a suspensão traseira no tipo B-Shock, uma moto que chama bastante atenção e que traz aí um motor de 298 centímetros cúbicos e a cavalaria vai a quase 30 cavalos de potência, são 29.9 cavalos de potência, o que certamente entregaria muito conforto para as pessoas que querem ficar aí nas médias para baixas cilindradas, né? E que querem uma moto leve e que se desenvolve bem na estrada, né? Uma pena que essa moto não esteja por aqui conosco, né? A nossa próxima motoca é também na linha da Rock, né? Ela tem um desenho um pouco diferente da Chinchilla, né? Seria uma Rock com um motor atualizado, motorzão de 300 cilindradas, né? Guidão vem nesse estilo original aí, mas é um T-Bar, né? Com um painel centralizado no meio do guidão, motor em V, roda de liga leve, transmissão a correr, câmbio de seis velocidades, iluminação full LED. Essa tem um detalhe que o escapamento fica dos dois lados da moto, né? Lado direito e lado esquerdo. E uma moto que traz essa motorização aí com 298 centímetros cúbicos, né? Desse motor em V e uma moto que chega também a quase 30 cavalos de potência, que certamente faria muito sucesso por aqui. É uma pena que a benda ainda não chegou em terras tupiniquins, né? Será que vai fazer alguma parceria aí com a Shinerai, que tem feito parcerias com esse grupo Tianjiang, né? Que é um grupo grande na China. Isso aí só o futuro dirá. A nossa próxima moto é a benda Napoleon Bob, mas essa sim, com motorzão de 500 cilindradas, né? Resgatando os mesmos aspectos aí da 250. Obviamente uma moto bem maior, né? Uma moto também que traz esse aspecto de ser uma moto solo, né? Com um banco apenas, não sei se tem opção de adaptação, mas ela chama atenção por essas partes aí douradas na moto, né? Não só no garfo amortecedor, mas também no aro dos pneus, na tampa do motor, ali na tampa do cabeçote também, dando um aspecto bem interessante e lindo pra essa moto, né? Uma moto que traz também um motor em V, são 475.6 centímetros cúbicos de motor, chegando aí a uma potência de 50.3 cavalos. É motorzão, entregando bastante potência e uma moto quase que de colecionador, né, cara? Uma moto linda, maravilhosa. Nós temos também o motorzão na Chinchilla, tem a versão 500 da Chinchilla, que seria essa moto aí bem mais robusta, né, cara? Quase descrevendo aí uma muscle bike, né? Motorzão em V, transmissão à correia, suspensão invertida em todas as motos da Benda ali, né? Pela mesma essa linha Chinchilla, Rocker ou Rock, vamos dizer assim. Uma moto que traz em um motorzão de 500 cilindradas, esse motor é de 475.6, né? Mas coloca ali como sendo um motor de 500 cilindradas, né? Uma moto, são 47 cavalos de potência embarcados aí na moto e uma moto com bastante desenvoltura e beleza, né, cara? Nossa próxima moto também é um motorzão em V, mas é um V4, cara. Essa é a Benda Dark Flag 500 cilindradas, né? Uma moto que foi lançada recentemente, né? Uma muscle bike com motorzão de 4 cilindros em V, uma moto que tem uma potência maior, mas traz também esse aspecto de moto musculosa, né? Parece que muito maior do que é, mas é uma moto grande, né? Uma moto de 500 cilindradas que traz um motor V4, né? E esse motor, ele entrega ao piloto aí 54 cavalos de potência, né? Nesse motorzão V4 que foi bastante celebrado, né? Quando foi lançado aí pela Benda ele tem conquistado muitos adeptos, principalmente no mercado europeu, né? Uma moto que certamente daria muito certo aqui no Brasil como uma moto de média cilindrada, competindo aí com a Super Meteor, com a própria Eliminator e tomaria uma boa parte do mercado, pode ter certeza disso aí. E por último nós temos aqui a moto da Benda que não tem motor em V, a única que não tem motor em V, mas tem um motor de 4 cilindros, né? Uma moto custom futurística, né? Vamos dizer assim, que é a Benda LFC 700 cilindradas. Essa moto, como eu disse, vem com um motor em linha, né? Um motor de 4 cilindros, é um L4, né? Um motor de 4 cilindros inline, né? Ou em linha, chegando aí a 78 cavalos de potência e uma moto que tem esse aspecto totalmente futurístico, mas que tem chamado a atenção mundo afora. Também tem vários vídeos aí pipocando nas redes sociais com relação a LFC, principalmente na versão mais atual que foi lançada recentemente pela Benda. O fato é que a Benda tem se despontado no mercado mundial, né, americano, e parece que nos próximos anos vai crescer ainda muito mais. É uma pena que nós não tenhamos, pelo menos por enquanto, essa marca aqui no Brasil. E você, o que você achou dessa história toda? Conta aí pra nós. Se você chegou até aqui, comenta aí pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. Benda no Brasil. Deixe esse comentário aí pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Beleza, americano? Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, pra ajudar a gente a se manter relevantes aqui no YouTube. Beleza? Excelente semana pra você, pra sua família. Um grande abraço. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa dessa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, didão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamo lá. Vamo embora comigo, meu filho. Vamo dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!